Música Você falou, ano passado, São Caetano, eu também acho que a equipe deles estava um pouco acima da nossa tecnicamente. Eles vinham da melhor campanha, mas não foi suficiente para vencer da nossa vontade. Então, o papel da torcida foi fundamental. Quando a torcida do Botafogo entende que eles precisam vir do estádio para apoiar a equipe, a gente responde dentro de campo. Nós contamos com a torcida porque, mais uma vez, estamos brigando por um acesso e se a torcida comparecer e apoiar a gente durante os 90 minutos, eu tenho certeza que vai fazer a total diferença para o resultado final da partida. Daniel, boa tarde. Ainda em relação a esses confrontos, o Botafogo vai decidir, como foi no ano passado, fora de Ribeirão Preto. A primeira partida acontece aqui e vocês vão para Natal para jogar conforme for o resultado aqui em Ribeirão Preto. Por já ter esse histórico de decidir fora, os jogadores, não os que chegaram recentemente, mas que também no Vila Nova, a maioria, também decidiu fora. Mas para vocês é uma coisa que não vai ser aí muito incomum? Não, acho que o ano passado nós fizemos todos os resultados dentro de casa. Eu acho que se a gente conseguir fazer o resultado no primeiro jogo ou se a gente conseguir levar uma boa vantagem para o jogo de volta, eu acho que a gente vai conseguir suportar bem a pressão do adversário. Nosso time tem tudo para fazer uma boa partida. Eu acho que nós estamos trabalhando muito bem. Nosso time está focado nesse acesso desde o início da competição. Quando a gente conseguiu o primeiro objetivo, que era classificar, a gente colocou na cabeça que nós também queremos o acesso. Nós estamos preparados, nós estamos trabalhando toda essa semana para que semana que vem a gente possa fazer um bom jogo. O que dá para falar desse time do ABC, Daniel? A gente sabe que tem o Lúcio Flávio, um jogador experiente, todo mundo conhece. Mas também tem o Gustavo Bastos, o Fábio Gama, que passaram por aqui e devem ter jogado com você. Vocês já fizeram alguma análise, algum comentário entre vocês sobre o time do ABC? E além do time do ABC, você vê também, ano passado a gente comentou, né? São Caetano ser um pouco tecnicamente maior, melhor. E a gente vê agora os confrontos muito iguais, né? Não dá para apontar um favorito, por exemplo. Não, o Márcio já mostrou o primeiro vídeo da equipe deles para nós hoje. Eu acho que durante os dias, conforme foram passando a semana, ele vai mostrar mais coisas para nós. Mas a gente sabe da qualidade dos jogadores que eles têm. Mas, como eu falei na entrevista contra o Tom Benz, a gente tem que se preocupar com nós mesmos. Se a gente ficar se preocupando muito com a outra equipe, colocando obstáculos na nossa cabeça, acho que vai ficar difícil. Acho que a gente tem que respeitar muito bem a equipe deles, porque eles classificaram em primeiro. E a gente tem... Também nós temos jogadores de muita qualidade. Então, do mesmo jeito que a gente tem que respeitar eles, eles vão ter que entrar em campo respeitando a gente. Porque se eles vierem aqui e se atirarem para cima de nós, nós vamos fazer o resultado na primeira partida. Daniel, boa tarde. O Botafogo se superou, de certa forma, até agora. Conseguiu resultados incríveis. Chega em uma posição que basta ir melhor que o outro adversário nas duas partidas que conseguirá o acesso. Isso pesa, levando em conta que no começo do campeonato, muitas pessoas olhavam com desconfiança. Um grupo que tinha portuguesa, que tinha guarani, juventude. O Botafogo se classificou bem e chegou até essa posição agora. Isso pesa um pouco, traz mais confiança? Pesa. Nossa chave, eu acho que é uma chave muito difícil. Com grandes equipes, por mais que elas estejam na Série C hoje, mas são equipes com muita história dentro do futebol brasileiro. E nós conseguimos fazer uma boa campanha, ficamos o campeonato inteiro dentro do G4. Isso também mostra a força da nossa equipe. E com certeza isso dá confiança, por ter passado por jogos difíceis, por jogos complicados. Isso dá confiança para a gente chegar nessa fase agora e buscar o que é o nosso principal objetivo dentro da competição. Daniel, aproveitar a sua presença aqui e falar sobre o seu desempenho individual. Não sei se você acompanhava a opinião do torcedor em programas, em redes sociais, enfim. Desde o Campeonato Paulista, alguns ficaram em dúvida de você atuando na posição titular da lateral direita. Até porque da campanha que acho que foi no Campeonato Paulista, onde te brigou até o final para não cair. E depois você foi muito elogiado no decorrer do Campeonato Brasileiro da Série C, até sendo considerado em algumas vezes o melhor jogador da partida. Você vê mesmo que lá atrás, no primeiro semestre no Paulistão, estava meio complicado e depois você acabou se superando, sendo um dos principais jogadores desse time na busca pelo acesso? O torcedor analisa o jogador de acordo com a situação da equipe. Como você falou, no primeiro semestre nós tivemos um Campeonato Paulista bastante conturbado, onde a gente brigou para não cair o campeonato inteiro. E a torcida ia cobrar, vai fazer elogios, vai fazer críticas. Mas eu procuro fazer o meu trabalho, eu procuro não dar ouvidos às críticas e também aos elogios, porque do mesmo jeito que os elogios te levantam, as críticas também te jogam lá embaixo. Então eu procuro ouvir muito meus pais, porque são as pessoas que mais torcem por mim, minha esposa também, então a opinião deles para mim são as mais importantes. E o torcedor tem a opinião dele, ele vem para o estádio, os mesmos torcedores que falaram, que me criticam, o jogo contra o Guarani que eu fiquei de fora, na arquibancada, vieram e falaram, ah, você fez falta. Então o torcedor, ele não dá para entender às vezes o que se passa na cabeça dele. Ele tem o direito todo de criticar e de elogiar. Acho que faz parte da nossa profissão viver a base de elogios e de críticas. Você lembra no jogo com o São Caetano, Daniel, de ter ouvido alguma crítica no começo? Porque, enfim, cada ponto do estádio é de um jeito, né? A gente sabe que do lado de cá tem um pessoal que é chato mesmo, pega no pé desde o primeiro minuto e do lado de lá, nas organizadas, é um pessoal que costuma empurrar um pouco mais. Eu não lembro se no primeiro tempo você jogou do lado de cá, do lado de lá, enfim. Mas você lembra de ter crítica? Você lembra de ter só apoio? O que você lembra daquele jogo com relação à torcida? Eu lembro do sufoco que nós passamos no jogo inteiro. Não, é isso. Quando o estádio está cheio assim, a gente ouve mais mesmo a torcida apoiando. Porque não são todos que vaiam, que criticam. Tem torcedor que antes de começar o jogo já está xingando a gente e não dá para entender. Não, mas quando o estádio está lotado assim é sempre bom ouvir o calor da torcida, você ouvir os torcedores te empurrando e te apoiando o jogo inteiro. Acho que, mais uma vez, eu espero que a torcida do Botafogo faça a diferença, que nos apoie, nos ajude, assim como ela faz durante todos esses anos de história do Botafogo. E espero que não seja diferente nesse mata-mata. Daniel, é melhor ter o torcedor pegando no pé o jogo inteiro, incentivando e pegando no pé, às vezes, de um lado ou de outro? Ou uma torcida silente, um estádio quieto e, às vezes, acomodado? O que é preferível para o jogador, na tua opinião? É a pergunta... Não, é bom jogar com torcida, independente se ele está vai ou não ou não. É bom que ele está ajudando o clube com a renda. Então, é bom, de qualquer jeito. A gente está acostumado a sofrer esse tipo de pressão e é por isso que nós somos atletas profissionais. Daniel, última pergunta minha. Qual o placar seguro para esse jogo contra o ABC? A vitória. Independente do resultado. Independente do placar, acho que a vitória é o placar seguro. Para encerrar a minha parte também, você tem a consciência de que tem muitos jogadores que escrevem o nome do clube pelo sucesso que ele faz, às vezes, em outra equipe. Sai daqui, brilha em outro time e fala, ah, o Botafogo foi o formador desse atleta. Mas o Botafogo, muito tempo, não tinha esse histórico de acessos. O último foi lá atrás. E você fez parte só do time que subiu da Série D para a Série C, mas fez parte daquele time de 2012, onde evitou o rebaixamento. O time de 2015 também, que permaneceu na linha do futebol. Você conquistando esse acesso, você tem o tamanho da importância para você, em relação ao seu nome e à história do clube? Para mim, a carreira vai ser muito importante, vai ser muito bom. Eu vou para o meu, se Deus quiser, se vier esse acesso, vou para o meu terceiro acesso consecutivo. Eu subi da D para a C com o Botafogo, eu subi da B para a A com a ponte. E se eu subir da C para a B com o Botafogo, vai ser, para a minha carreira, muito importante. Como eu sempre falo, o Botafogo é um clube onde eu comecei, onde seis anos atrás, quando eu cheguei aqui, só jogava o Campeonato Paulista e só brigava para não cair. E graças a Deus, de uns quatro anos para cá, as coisas só têm melhorado para o Botafogo e para mim. Eu acho que se a gente continuar focado, eu continuar focado, o Botafogo continuar fazendo bom trabalho fora do campo, só tem a crescer cada vez mais. Daniel, a gente sabe que a paciência do torcedor com os pratas da casa sempre é menor e a exigência sempre é maior do que os jogadores que vêm contratados, infelizmente. Para você que já foi muito criticado, já foi muito elogiado, já saiu do Botafogo para times de Série A de Brasileiro, voltou no Botafogo, três acessos, o que isso contribui para o crescimento pessoal, crescimento da sua carreira? Ah, é muito importante, como eu falei, a experiência que eu ganho, a maturidade que eu adquiro conforme o tempo vai passando é muito importante para o meu futuro. Eu almejo grandes coisas para a minha carreira e com certeza esse acesso, essa maturidade que eu venho adquirindo a cada dia aqui no Botafogo é muito importante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.